E é hora de Casarão da Moda aqui no Feminíssima e há pedidos, ó As gurias trouxeram hoje roupas de festa A gente já sabe, não é Angélica? Que o Casarão da Moda tem moda pra todas as ocasiões, não é? Mas hoje a gente vai comprovar aqui que na festa também Tá garantido, Carmen Mas bota garantido e a gente vai começar por essa peça aqui Que é um macacão maravilhoso Eu adoro macacão É prático também Ele é muito prático, é uma peça só Tu fica super bem vestida Ele tem, ó, esses bordados aqui em paetês, tá? No decote Olhem a manga dele, tá linda essa manga Muito confortável ele ficar blusadinho, né? Super confortável, até que tamanho, Angélica, esse aqui? 54 Até o 54 É bom a gente dizer, porque muita gente tem dificuldade de encontrar peças maiores pra festa Sempre tu encontra as mesmas coisas, não é, Angélica? Aqui, ó, vem o meu predileto, que é esse vermelho aqui Que tá matando, né? Sim, como ele é de alcinha de amarrar, tu pode brincar, né, Carla? Claro, com certeza Vermelho, todo mundo sabe que é a cor que tá reinando, não é? Exato! E é um vestido super fluido O que significa que um vestido desses tu usa na festa Mas no verão tu bota uma rasteira E tu aproveita Ele entra super bem, não é, Angélica? E é encrepeduna que não amassa Bom, já que estamos falando de macacão, vamos trazer Ah, esse vestido Ó, gente, já vou aproveitar, então eu vou mostrar Porque ele é lindo também Ele tem essa faixinha Tem elástico atrás, ó, numa estampa Super bacana, com cores super bacanas, assim, mais terrosas, não é? Que também é perfeito com a gente bronzeada, não é, gente? É, tem uma manga fluida Olha que linda É, tem uma cara de cafta, né? É, é uma peça super chique, não é? Essa aqui também é uma peça que depois tu aproveita ela Bastante Em outras ocasiões, não é, Angélica? Tá, 54, Carlinhos Bom, a gente sabe que as flores não vão poder faltar Esse kimono aqui, ó, gente Ele vem com essa flor aqui, tá? Nesse rosa pink bem fechado, não é? Ele é quase um orquídea, não é? Isso, é um orquídea, um tule maquinetado Ele vem com essa flor Vem com a flor, aí tu adapta no cinto Coloca ela no cinto Fecha o kimono e adapta a flor Se for mais ousada, quiser botar a flor também no pescoço Funciona super bem, não é, Angélica? E junto com esse kimono A Angélica trouxe a clássica pantalona de crepe duna De crepe duna, não é? Que é uma pantalona que tu usa sempre Usa ela pra noite, usa ela pro dia Que ela sempre cai bem, não é? Isso Essa pantalona aqui, ela tem outras cores, não é, Angélica? Tem, tem outras cores Ela tem em vermelho, tem azul, tem amarelo Tem várias cores Várias, não é? Já que estamos falando na pantalona Essa blusa aqui em setinha Eu acho bárbara Carmela, eu oro com cura Eu amo ela Porque eu acho assim que é o tipo da blusa que a gente tem que ter Porque ela é chique Ela entra em qualquer ocasião E aqui, ó, gente Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês Esse casaqueto Que pode fazer conjunto com esse conjunto aqui Ou então até com todas as peças que a Angélica trouxe Porque um abrigo a gente sempre, sempre bem-vindo, não é? É um clássico, né? É um clássico, ele é tipo um Spencer, né? Exato Ó, gente, lindo Hoje as pessoas chamam de blazer cropped Blazer cropped No meu tempo era Spencer ou bolero Exato Agora blazer cropped Exatamente, era bolerinho Ó, gente, uma blusa com brilho Pra quem gosta de blusas com brilho Esse aqui é tipo um lurex, não é? É, mas ele tem uma estampa de animal print, não é? Tu pode usar também como ciganinha se tu quiser Claro Mas tá linda essa blusa E olhem ela com a mesma calça Como fica chique, não é? Nem precisa ver Carmei, a gente insiste muito que as clientes não percam essas pantalonas Em preto, então, né? Mas não tem como perder na blusa, né? Tu pode usar com tudo a preta, né? Olha o que é esse vestido Não, esse vestido, gente, ele é um charme Ele vem com um cinto, ó, com brilho E ele tem essas aplicações aqui de cristal Tá? É um tubinho É um... Necessário Aquele pretinho necessário Perfeito E é uma peça, gente Que daí tu pensa Ai, não, eu vou comprar Eu vou deixar no guarda-roupa usar uma vez só Não Esse aqui usa sempre Tu pode usar ele com cinto Ele sem cinto Tu pode usar ele se tu é uma pessoa mais despojada Com uma jaqueta jeans por cima Não é? Isso, uma jaqueta de color, né? Dá pra brincar? Não é, Angélica E eu adoro essas peças, assim, que se multiplicam Aqui, segundo a minha pessoa e a Angélica É uma roupa que é a minha cara Eu achei Porque é uma calça com uma blusa cachéquer Olhem que chique isso aqui Muito lindo Super usável E, claro, não preciso nem dizer que as peças A gente acaba usando elas separadas Também com outras, não é? Bom, aqui Esse era o macacão que eu ia pegar aquela hora E peguei na outra estampa Lindo Lindo também É incrível Essas peças todas tem até o tamanho A maioria tem até o 52 52, 54 Ele tem uma fenda na lateral Com a perna bem ampla E pra encerrar Esse macacão também Outro macacão lindo Ó Que também é uma peça Que tu vai com ela no dia Tu vai com ela na noite Sim, sim, sim Aproveita muito Aproveita muito E essa é a proposta do Casarão da Moda Nós termos peças Será que tem um lugarzinho pra mim Aqui nesse sofá? Nós termos peças Pra poder aproveitar Jogar com outras E essa orientação As meninas dão lá na loja Porque a gente entende Que quem não vive o dia a dia da moda Não tem obrigação de saber Claro que não Então vocês dão toda essa informação E as várias formas De tu poder usar Aquela peça de roupa Que tu adquiriu Nós temos um recadinho pra vocês O Casarão da Moda Sempre procurando Se aperfeiçoar no atendimento Não é Angélica Vamos dizer assim O Casarão da Moda Agora vai ter produtos diferentes Na loja física E nas lives Nas lives serão produtos selecionados Somente pras lives Esses aqui que nós estamos mostrando hoje Eles vão estar somente Nas lojas físicas Isso Isso significa Que se você perder a live Você não vai ver os produtos da live Na loja física Isso Então não dá pra perder Não, gente São novidades Até porque Sempre tem novidades Tem preços bons Tem promoções São peças especiais Para as lives Lives que acontecem Quase todos os dias De terça a sexta De terça a sexta A quinta, Carmen Terça a quinta Terça a quinta Tá nos horários Nos horários Tem live As de terça Acho que só tem uma matiné As 15 Geralmente é das 18 horas Mas as lives Ficam gravadas Então se você não conseguiu Assistir no horário Pode assistir depois E pedir as roupas Que estão na live Se você quiser ver Outras novidades Tem que visitar as lojas Que estão em dois pontos São dois casarão da moda Para vocês Um aqui em Porto Alegre Na Bordini Quase esquina Com a Cristóvão Colombo Com estacionamento E outro na Matias Velho Com estacionamento Também em Canoas Exatamente E as mulheres Acompanharam Instagram e Facebook Tem que ficar sempre de olho Até porque chegam novidades Gente Praticamente todos os dias Exatamente E o casarão da moda Tem o intuito De vestir Todas as mulheres De todos os estilos De todos os tamanhos Isso que é bacana Essa inclusão Com certeza Carmen Tem para todo mundo É isso aí Semana que vem Tem mais Casarão da moda Com a Cristóvão